Serginho, vamos conversar com o goleiro Everson, um dos jogadores que tiveram uma tarde perfeita ontem no Mineirão. Quero dar as boas-vindas ao goleiro, parabenizá-lo pela vitória de ontem. E, Everson, já começo te perguntando o seguinte, meu velho. O Atlético, até o jogo de ontem, não estava numa sequência legal e teve uma derrota muito contundente para o Palmeiras na segunda-feira. Como é que foi a semana, da segunda-feira até domingo? A semana de recuperação, de treinamentos, de assimilar a derrota, de projetar o duelo contra o Flamengo, um duelo tão chave nesse Campeonato Brasileiro, o que você pode nos contar da semana do galo entre a derrota para o Palmeiras e a vitória em cima do Flamengo? Bem-vindo, Everson. Boa tarde, Rizek, Lédio, Sereto, Serginho, Henrique. É um prazer estar falando com vocês aqui. Rizek, a nossa semana, após a derrota para o Palmeiras, foi uma semana de muito trabalho, onde a gente focou muito na importância desse jogo, não só por ser um confronto direto de uma briga de seis pontos, mas também pela sequência de resultados ruins que a nossa equipe acabou passando. Então, foi uma semana de muito trabalho, muito foco, para que a gente pudesse retomar o caminho das vitórias e, graças a Deus, tivemos uma tarde muito feliz ontem e conseguimos essa vitória dentro da equipe do Flamengo. Henrique, você que está do lado dele aí em BH? Não, vamos abrir com uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que é natural nesse momento. O Everson, evidentemente, se concentra muito mais no trabalho, mas acompanha o que vem de fora. E depois do jogo contra o Palmeiras, especificamente, houve algumas críticas, Everson, ao seu trabalho, muita gente pedindo a particularidade do Rafael. Eu, particularmente, não as considero justas. Acho que você não estava abaixo e fez um jogo maravilhoso contra o Flamengo que abafa um pouco esse sentimento que, às vezes, vem de fora. Como é que você recebeu essa contestação e como é a relação entre você, Vitor e Rafael? Porque, pelo que a gente observa, a relação é maravilhosa. São companheiros de trabalho. Queria que você falasse sobre isso e sobre as críticas que você vinha sofrendo antes desse jogo excelente que você fez ontem no Mineirão. Boa tarde, Henrique. Para mim, é um prazer estar falando com você. Infelizmente, pós-jogo contra o Palmeiras, onde a gente acabou perdendo de 3 a 0, acabou tendo algumas críticas. Não creio que pelo gol, mas pelo resultado e pela nossa equipe nos últimos 4 jogos ter tomado 7 gols. Então, acabou vindo algumas críticas sobre o meu trabalho. Mas, futebol, a gente sabe que é essa gangorra. Algumas vezes você está em cima, às vezes você está ali sendo criticado. E, num momento de crítica, você não pode abaixar a cabeça. Você não pode se deixar vencido. E, também, num momento de muita elogia, você também não pode achar que é o melhor goleiro, o melhor atleta do mundo. Então, procuro sempre trabalhar. Tenho muito orgulho de estar aqui no Atlético hoje, muito orgulho da minha carreira, por ter disputado todas as divisões do Campeonato Brasileiro. E, hoje, estar podendo estar nessa briga pelo Atlético, pelo título do Campeonato Brasileiro, de uma competição que é muito difícil. Então, procuro sempre trabalhar. Lógico que o que vem de fora, às vezes, acaba chegando na gente. Mas, a gente tem convicção no nosso trabalho. A gente sabe que a gente pode melhorar, sim, também. Mas, eu procurei sempre trabalhar. Trabalhar e ficar focado, sempre focado no próximo jogo, que era um jogo muito importante, esse da equipe do Flamengo. E, graças a Deus, puxar minha parcela de contribuição na vitória com a nossa equipe. E, em relação à relação comigo, do Vitor e do Rafael, junto com o Maia e o Danilo Minucci, que são os treinadores de goleiro, é uma relação muito boa. A gente tem um clima muito leve. Estou aprendendo muito com o Vitor dentro do Atlético Mineiro. Hoje, o Vitor é o maior goleiro da história do Atlético Mineiro, se não for o maior ídolo, então, venho aprendendo muito com ele. Fui muito bem recepcionado pelo Rafael também, que é um grande goleiro, que vinha fazendo um grande campeonato brasileiro. Foi o goleiro titular no título do Campeonato Mineiro. Então, a gente tem uma relação muito boa de trabalho, de companheirismo e de amizade. Agora, Everson, eu te fiz uma pergunta da semana. E eu queria saber se você podia ser um pouco mais específico, assim, no que o Galo trabalhou psicologicamente e taticamente para encarar o Flamengo. Que tipo de trabalho, assim, se você possa dar alguns detalhes de coisas que vocês pensaram e conseguiram executar tão bem ontem? É, Rizé, que o Sampoli é um treinador que trabalha muito, né? Todos aí já conhecem a metodologia de trabalho dele. E ele sempre foca muito no adversário seguinte. Então, a gente trabalhou muito vídeos sobre a equipe do Flamengo. A gente estava acompanhando também o momento deles. A gente sabia que era possível a gente, dentro da nossa metodologia de jogo, a gente conseguir buscar a vitória. Então, a gente trabalhou muito a saída de bola, né? Que a gente sabia que eles iriam pressionar bastante a gente. A gente sabia que esse estoque curto dentro da área poderia favorecer a marcação alta do Flamengo. Então, a gente fez alguns trabalhos de saída de bola e também muito trabalho de finalização para que a gente pudesse concluir as jogadas em gols. Seretinho, o que você quer saber, Eduardo? Você vê, Elédio, que não é por acaso essa vitória do Atlético. Ela foi pensada, né, Elédio? Total. O Elédio não pediu a palavra? Pediu, mas pode pegar você e fazer sua pergunta. Ele pede a palavra e eu gentilmente passo a bola para ele e... Eu pedi a pergunta. É? Como é que é, Elédio? Legal. Então, faça a pergunta, Elédio Carmona. É muita cerimônia. Faça a pergunta, Elédio Carmona. Ele pede a palavra, eu passo a bola para ele e ele me derruba. Faça a pergunta. Ô, Everson, peço desculpa por essa confusão. Gostaria que você tivesse uma má ideia da gente. Vamos lá, Everson. É o seguinte. Everson, eu estava aqui acompanhando a sua carreira. Evidentemente que você tem... Você cresceu muito. Ceará, Santos e Atlético Mineiro. Mas é evidente que o Sampaoli teve uma influência muito grande nesse seu crescimento. Eu queria que você falasse dessa sua relação com o Sampaoli. Você... Eu acho que teoricamente foi um estado absoluto, tanto que o Wanderlei saiu para o Grêmio. E o Sampaoli saiu, veio para o Galo e trouxe você junto. Como é que é a sua relação com o Sampaoli? Como é que é o trato de você? Vocês conversam muito sobre a posição, sobre o que ele quer. E a outra pergunta, rapidinho, é o seguinte. Eu estava vendo que você começou no São Paulo, na base do São Paulo. Essa sua questão de jogar bem com os pés, de ter facilidade, tem alguma coisa a ver com alguma influência do Rogério Senni? Desculpa, Isabel. Boa tarde, Lede. Primeiramente, agradeço os comentários do jogo de ontem. Eu pude acompanhar depois o reconhecimento do meu trabalho. Muito agradecido. Uma pessoa como você, a gente sabe que você é muito rígido nos comentários. E agradeço. E sobre o Sampaoli... Gente, a gente acompanha. Você sabe que o Lede é um cara muito rígido. Ele não é fácil. Ele não é fácil. Não, não. Realmente, você tem razão. Não é fácil, então. Foi muito bom ter esse requisito de um trabalho de um cara que é tão rígido. Então, Lede, desde o Confiança vem uma crescente no meu trabalho, né? Ceará, Santos e com certeza essa minha crescente eu devo muito ao professor Sampaoli. No Ceará pude ter um grande destaque. E foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Foi quando eu nem esperava também que um treinador do porte dele tinha acabado de vir na Copa do Mundo, chegar numa equipe como o Santos e pedir a minha contratação. Para mim, no começo, foi uma surpresa. Mas depois eu fiquei muito focado para que eu pudesse trabalhar, demonstrar para ele que eu tinha essa qualidade que ele tinha visto nos scouts que ele tem. Então, com certeza, não só o jogo com os pés, mas como posicionamento. Vem aprendendo muito com o Sampaoli. Ele é um cara muito detalhista que, com certeza, esse crescimento na minha carreira passa muito pelas mãos do Sampaoli. E sobre jogar com os pés, eu fiz seis anos na base de São Paulo. Onde também, antes de São Paulo, fazendo as escolinhas lá em Pindamagaba, na minha cidade, eu jogava na escolinha da Ferroviária. Então, desde ali, eu sempre gostava de jogar o futsal, o futebol de salão. E sempre ali já existia a metodologia de usar o goleiro linha. E eu sempre fazia goleiro linha. Daí, quando eu fui para o São Paulo também, o Rogério já estava no auge, era o goleiro que se destacava em jogar com os pés. Então, também, isso daí me incentivou muito para que eu pudesse, também, na base, continuar fazendo esse trabalho com os pés, para que hoje está sendo de suma importância para esse futebol moderno que a gente está efetuando aqui no Brasil. O Everson, obrigado pela sua participação, meu caro. Parabéns, mais uma vez, pela campanha. Grande abraço para você e até a próxima. Antes, Ládio Carmona, qual é a nota do Everson? Você que é rígido, de 0 a 10, qual é a nota do Everson no jogo de ontem? Travou, cara. Está ruim a internet do Ládio. É bom que fica o sorriso do Ládio travado aqui na tela, que é um bom cenário. O vizinho deve estar chupando a internet do Ládio. Ou o Ládio chupa do vizinho também. Ou é, deve ser gato. Mas é bom que fica travado aqui. Olha que homem bonito. O sorriso do Ládio aqui travado no estúdio. Isso é uma coisa que a gente leva para sempre. Everson, um grande abraço e até a próxima, meu caro. Valeu, Rizek. Agradeço aí, agradeço a todos. E o problema da internet do NED é com o Sereto. Todo programa que tem o Sereto tem um problema com a internet também. É verdade. É verdade. Tem isso aí também. Um beijo para você, Everson. Valeu, Everson. Valeu, Henrique. Aquele abraço, meu velho. Aquele abraço, meu velho.